Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do SESI e os Srs. Conselheiros. Cumprimento especial ao Sr. Presidente do SESI, não só pelo reencontro parlamentar, mas por ser a primeira vez que está nesta condição numa discussão de Orçamento de Estado. Obviamente, para nós, o parecer do SESI é sempre importante, conhecendo a natureza que este parecer tem, e a razão de ser dessa natureza tem a ver com a pluralidade de entidades que fazem parte do SESI e, obviamente, haver a necessidade de fazer uma síntese, que é uma síntese ainda assim, do nosso ponto de vista, bastante útil. Eu partiria de algumas, essencialmente nesta primeira intervenção na área social, de algumas críticas que são feitas no parecer do SESI e de algumas propostas que o CDS apresenta na Especialidade e que eu penso que podem casar bem umas com as outras. Relativamente à dimensão social, o SESI reconhece, e eu percebo isso também, podia ser dito em relação a qualquer Orçamento, mas depois cabe também a quem discute o Orçamento, aqui na Especialidade e aos partidos, graduar a insuficiência, por exemplo, no apoio à família e às empresas. Como graduar também, o Sr. Presidente acabou de dizer que possivelmente não foi possível articular aquilo que é o Orçamento de Estado com aquilo que é a perspectiva relativamente aos apoios que vêm da Europa, mas obviamente que é uma insuficiência grande discutir neste momento um Orçamento do Estado para uma situação como aquela em que vivemos, deixando à parte uma dimensão tão importante que vai ter naquilo que é a resposta económica e social do país, que é a dimensão que depende de fundos europeus, e sobre a qual ainda há uma enorme definição, e essa indefinição é preocupante pelo atraso que começa a ter, porque nem as famílias nem as empresas têm condições para esperar por essa definição. E, portanto, era fundamental do nosso ponto de vista, e questiono também sobre isso, que o Orçamento de Estado tivesse pelo menos aqui um efeito de ponte para que, até à concretização dos projetos que vão depender de financiamento europeu, não houvesse aqui uma situação em que muitos pudessem não subsistir, não sobreviver até ao momento em que isso se venha a concretizar. Depois, na dimensão social, há questões que são relevantíssimas. Mas concretiza-se nas famílias, por exemplo, em relação ao emprego, e ao emprego-desemprego, e a essa necessidade de atenção especial. Concretiza-se nos idosos em relação à rede de cuidados continuados, concretiza-se nos idosos também em relação à resposta nos lares e, do nosso ponto de vista, há irresponsabilidade, que seria lançar agora uma discussão conceptual sobre o modelo de apoio social aos idosos. Nós temos a realidade que temos, que é uma realidade que assenta no conceito de subsidiariedade, o Estado não tem estruturas nesta área, estas estruturas existem no setor social e a resposta que tem que se dar é permitir que haja uma boa articulação entre os meios que o Estado dispõe, as necessidades que as pessoas têm e as estruturas que existem para darmos uma boa resposta. Uma discussão ideológica neste momento sobre se seria melhor ter uma rede pública de lares, do nosso ponto de vista, é uma inutilidade total e só pode prejudicar essa capacidade de resposta. Depois, a questão preocupa-nos muito também na questão do emprego-desemprego, vou terminar, Sr. Presidente, a questão da formação profissional e da reconversão profissional. O desemprego cresceu em Portugal e o emprego cresceu essencialmente assente num setor de atividade que coincide com um daqueles que está em maior crise neste momento e nós não vemos neste Orçamento de Estado uma resposta ao nível da formação profissional que nos permita crer que haverá um investimento suficiente para que nós recuperemos emprego de forma sustentada. E, portanto, perguntava se partilham desta preocupação e em que sentido é que entendem que ela podia ser respondida. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Presidente Francisco Francisco. Sr. Deputado, também manifestar grande satisfação por reencontrar o Sr. Deputado aqui no Parlamento. Eu vou pedir depois ao Sr. Presidente da Comissão de Questões Económicas e Sociais do Sesc que respondam também à sua questão. Só direi muito rapidamente o seguinte sobre a sua intervenção. Eu não acho que seja mau que se façam discussões conceptuais. Podem fazer-se. O que elas não podem é ser paralisantes da decisão. Podem fazer-se discussões conceptuais e pode-se chamar a atenção perfeitamente, como chamou o Sr. Deputado José Soeiro, para o facto de haver um déficit porventura a nível da oferta pública de lares. Agora, o que nós não devemos é ficar reféns, e eu estou inteiramente de acordo consigo, o que não podemos é ficar reféns de visões radicalizadas que nos impeçam de responder neste momento de forma eficaz aos problemas concretos com que estamos confrontados. Se isso acontecesse, isso evidentemente seria altamente censurável. Isso não há a mais pequena dúvida. Se alguém agora, por obsessão ideológica, deixasse de responder de forma que deve responder aos problemas com algum pragmatismo e aproveitando o que existe, e que até suscita algum consenso da sociedade portuguesa, isso seria inaceitável. Mas eu estou convencido que também não é isso que está a suceder e não é isso que vai acontecer. Portanto, compartilho a preocupação e julgo que é função também de um partido de oposição verbalizar bem essas questões, porque isso é muito importante. Uma oposição forte é de facto muito importante. E, portanto, o Sr. Deputado fez bem colocar a questão, mas estou convencido que não é isso que vai acontecer. O Sr. Presidente, se fazia o favor, respondia às questões que foram colocadas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tem razão o Sr. Deputado quando diz que um parceiro, o nome do parecer do SER, é assim sinto-se possível entre um conjunto de vontades dos vários grupos que ali estão representados. E, por isso, eu não estou aqui em representação da CIP, estou aqui, como foi dito, enquanto Presidente da Comissão Especializada Permanente de Economia, de Política Económica e Social, e por isso é nessa qualidade que aqui estou, sem qualquer registro de interesse desta ou daquela qualidade, mas não posso deixar de acompanhar aqueles que dizem que tem que existir num orçamento algum equilíbrio entre o apoio à família, às famílias e o apoio às empresas. E é nessa dimensão que foi entendido, na discussão que tivemos, que o apoio às empresas foi anunciado tardiamente, porque deveria estar contido de facto no orçamento. E a pergunta que fizemos sobre esse aspecto, do maior apoio às empresas e na perspetiva de que esse apoio visasse concretamente o apoio à manutenção do emprego, e é nessa dimensão que se tem solicitado o apoio às empresas, é para que elas, na frágil situação em que se encontram decorrente da pandemia que todos combatemos, preservem o mais possível o emprego. E é esse o grande desafio que temos, para que o desemprego não atinja números insustentáveis e uma crise social que ninguém deseja. E por isso o apoio às empresas visto com esse objetivo e nessa dimensão. E de facto entendemos que esse apoio estava desequilibrado e essa pergunta o Governo diz-nos que temos que esperar pelos fundos comunitários para que aí se verifique esse maior equilíbrio. Ora bem, estranhamos hoje, no tempo, que três semanas após a apresentação do Orçamento para discussão em sede aqui parlamentar na Generalidade, o Governo lança finalmente um conjunto de apoios às empresas. Três semanas após, se fosse três meses depois, perceber-se-ia que alguma articulação não estava feita. Três semanas após, permitimos questionar porquê que, com tão curta antecedência, essas medidas não foram contempladas, contidas logo no Orçamento e tinham evitado algumas críticas, alguma tensão que a sua não existência, que a sua não posição no Orçamento permitiu. Porque, de facto, um Orçamento é sempre uma opção política que o Governo em exercício tem. E ou há apoio amontante ou há apoio ajusante. É uma questão de sabermos em que momento queremos dar esses mesmos apoios. Se os queremos preservar no emprego, se os queremos pagar em desemprego. E, por isso, as nossas sugestões. E não posso aqui deixar de sugestar e assim me calo que, à medida que o Governo anunciou quando apresentou o Orçamento para as empresas, para a economia, foi que ficássemos contentes porque não iriam existir aumento de impostos. E, como já aqui foi referido pelo Sr. Deputado do PS, tínhamos a eliminação do agravamento de determinada tipologia de empresas com a execução das tributações autónomas. Convenhamos que foi pouco xinho e, por isso, nos manifestámos. E, nesse sentido, o parecer tenta enquadrar estas dimensões do lado das empresas, porque, do lado social, todos, sem exceção, estamos de acordo que é uma dimensão que tem de ser atendida. As desigualdades sociais ainda gritantes, como o Sr. Presidente, o Sérgio que referiu, têm de ser combatidas e isso é um caminho que se faz com a possibilidade que o país tenha, diversificando a sua economia, estamos de acordo, não dependendo só de um setor, porque, tal como uma empresa não pode depender só de um cliente, o país não pode depender só de um setor, aí estamos todos de acordo, mas em justos equilíbrios que, neste momento difícil, complicado em que nos encontramos, é, como eu gosto de dizer, um jogo de seleção e de encontros de seleção e não um jogo de equipas e de ideologias das equipas. Muito obrigado. 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 Obrigado.